Amigos do canal Coisa de Rosa, tudo bem com vocês? Estão vendo aqui esse coco? Eu tirei aqui toda a casca dele e deixei ele aqui com a massa e com a água para poder as pessoas que quiserem guardar na geladeira naqueles potinhos de sorvete. E eu vou mostrar para vocês como é que se faz. Deixei ele inteirinho com a água. Se gostarem, se inscrevam no canal, deixem aquele like e compartilhem os nossos vídeos. E tudo isso eu vou tirar com uma garrafa pet. Acompanhe aí. Acompanhe aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL